que seria o segundo gol do Corinthians. E vem Galo, atenção, quase a bola chega. Paulinho bota mais atrás, é com Pedrinho, tenta o passe, a bola explode no jogador do Corinthians, tá sobrando com Igor Gomes, ele faz abertura pelo lado esquerdo, Marana com ela, Bruno Mendes tá na marcação, Juliane mais a distância, ele faz o cruzamento.